Eu morei na Itália há sete anos. Foi muito importante porque eu como psicóloga passei a viver num outro país e viver num outro país significa você se ressignificar, você conhecer sua identidade diferente, você entrar em contato com outras coisas diferentes das suas e dessa maneira você vai se reorganizando. Então no primeiro momento foi um pouco difícil, mas ao longo do tempo eu já me sentia italiana. Profissionalmente, lógico, você morar na Europa ou num país desenvolvido, você acaba tendo contato com uma série de coisas que você não tinha. Então eu era psicóloga, aqui eu tinha um contato com algum tipo de trabalho e chega lá os recursos, as estruturas são bem diferentes. Então assim, você choca pelo avanço, por aquilo que você fala, nossa isso aqui existe. Então acho que essa foi uma primeira parte da minha experiência que foi importante, mas acho que a mais importante foi a minha vida. Eu acho que assim, eu cheguei lá e eu fui conhecendo uma outra Raquel, eu fui conhecendo uma Raquel que tinha contato com coisas, enfim, que eu nunca achei que eu ia fazer, né? Eu comecei a trabalhar com pessoas que moravam na rua lá também e na verdade eu era psicóloga, mas lá eu era uma pessoa que tinha contato, que precisava aprender italiano, então eles me ensinavam, enfim. Então eu fui de ensinar para aprender e fui fazendo esse contato e foi muito bom. Eu acho que uma coisa importante para mim foi eu me despido dos meus, né? Da minha profissional, da minha, do meu lugar e comecei a ser uma pessoa normal e isso para mim foi super legal. Eu renasci. Tire seus títulos, saia de tudo, você vai lá como estudante de engenharia? Não, você vai lá como uma pessoa. Eu fui lá como a Raquel, né? Quando eu comecei a entender que eu era Raquel, não era estudante, não era da Facens, não era não sei da onde, eu era Raquel, eu comecei a viver muito mais. Então essa é a primeira dica, seja você e não seus títulos, essa é a primeira dica. A segunda, é lógico, vai sentir um pouco de frio, então assim, não sofra, né? O primeiro momento, bem uma certa depressãozinha porque você tem que mudar a sintonia, né? Então assim, não se deixe cair para a depressão, não volte, fique, porque a sua meta é ficar lá e a partir do momento que você vai se reorganizando, você vai ficando mais feliz. E quando volta, é maravilhoso.